Imagina a seguinte situação, você acorda de manhã cedo e seu celular não funciona mais. Você então vai levar o conserto e descobre que não tem mais jeito, que apenas outro celular pode te ajudar com a tua necessidade. Você então vai na loja mais próxima da sua casa de eletrônicos e chega lá e descobre que o seu celular vale um carro de luxo como uma Range Rover e uma Frontier. Você vai cair pra trás de susto porque não vai ter mais condição de comprar um celular. O que você faz? Bem, vou te contar nesse jeito porque é mais ou menos isso que está acontecendo com nossos amigos venezuelanos. Mas pra isso, curte esse vídeo e ative o sininho de todas as notificações. Aqui no Brasil, nosso salário mínimo gira em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300. Se você trabalhar dois a três meses, um celular de boa qualidade gira em torno de R$ 1.500 a R$ 3.000, tem até celular de R$ 4.000. Você consegue comprar um celular até mesmo à vista. Entretanto, essa não é a realidade dos nossos amigos venezuelanos. Pra você ter uma ideia, a taxa de inflação lá gira em torno de 300%. O que significa que se você dormir hoje e acordar amanhã, qualquer produto pode estar 300 vezes mais caro do que no dia anterior. E é por conta disso que as pessoas fazem filas e filas pra comprar apenas um pedaço de carne. Porque o preço muda o tempo todo e talvez você não tenha condições de comprar no outro dia. Entretanto, pessoal, aí que as coisas começam a ficar estranhas. O único celular na Venezuela pode custar a bagatela de R$ 100.000. Esse é o valor do iPhone da linha mais inferior que existe no Brasil. Que, por exemplo, você pode comprar usado por R$ 1.500 a R$ 2.000. Lá custa cerca de R$ 100.000. O equivalente a R$ 500.000. Com R$ 500.000 no Brasil, você conseguiria comprar, por exemplo, um carro altíssimamente de luxo, como uma SUV, uma picape, uma Land Rover, que gira em torno de R$ 450.000. Entretanto, na Venezuela, você sequer conseguiria comprar um celular. Devido à alta taxa de inflação, que é justamente o que destrói um país. Toda vez que a inflação sobe, o Banco Central daquele país tende a aumentar a taxa de juros para tentar equiparar a inflação com o preço de compra. Entretanto, isso já se perdeu na Venezuela. A última medição girou em torno de 300% de inflação. Entretanto, há projeções que atualmente se encontram entre 600% e 1 milhão por cento. O que significa que se você for a uma feira e comprar um pedaço de carne hoje por, vamos supor, R$ 1. Amanhã, esse pedaço de carne pode estar custando 1 milhão de vezes mais do que aquele R$ 1 que você comprou no dia anterior. E é por conta disso que diversas pessoas fazem fila para comprar alimento. Porque hoje está num preço que talvez amanhã esteja maior e você não vai conseguir comprar com o mesmo dinheiro.